O que é, galera? Hoje tem um vídeo muito, muito bacana, tem um jogo para ela e para vocês também Mas esses dias a gente estava conversando e não lembro o porquê Mas a gente começou a falar sobre algumas melodias, né? E foi em inglês a melodia ou a música é Reparamos que em inglês as melodias e as músicas são um pouquinho diferentes, né? E eu fiquei tipo, eu conheço essa música em português Só que eu não conseguia lembrar qual que era a música E acho que uma meia hora passou e eu finalmente lembrei Então como você chama as melodias ou as músicas para as crianças? Em inglês é nursery rhymes Nunca tive uma criança, não sei Mas a gente vai ter, então é importante, né? É, deve ter um nome específico em português, eu só não lembro agora Bom, são músicas para crianças E eu acho importante para a gente aprender as melodias e as músicas nas duas línguas Porque quando a gente vai ter crianças, vamos ter que mostrar as duas versões das músicas, né? Aham, claro, óbvio Então como vai funcionar? Eu vou ler as letras das músicas em inglês e sem cantar a melodia Porque às vezes com essa música de Itsy bitsy teeny weeny yellow polka da bikini É muito fácil adivinhar, tipo, pela melodia Bom, eu demorei meia hora, então sem a melodia a gente vai ficar aqui dois dias Acho que não, acho que não Porque as letras não são tão diferentes mas tem algumas músicas mais difíceis para adivinhar Tá bom Tá bom? Vamos começar com o clássico E vai ser difícil sofalar as letras e não cantar Mas vamos lá Não, porque eu conheço essa música em inglês The wheels and the bus go round and round, round and round, round and round Agora o problema é qual música em português é essa? Gente eu não escuto música de criança faz muitos anos E talvez eu achei, tem versões brasileiras na internet dessas músicas Ok Mas talvez não são tão popular como são aqui Tá É, o problema é que agora como a gente tem os nossos sobrinhos Eu conheço tudo em inglês, só que eu esqueci tudo em português Eu sei a melodia, eu sei tipo o ritmo, só não consigo lembrar da letra Agora eu vou passar o clipe em português, a música em português E você pode me falar se é bem conhecida no Brasil Vamos ver Não? Eu sou a pessoa errada para dizer se essa música é conhecida ou não, gente Como eu falei, não tem uma criança na minha família faz anos É Então quem tem filho aí pode falar Eu não é uma música que fala, ah nossa eu escutava essa música Mas pode ser que hoje em dia as crianças escutem Bom, é porque essa melodia, essa música é muito, muito comum entre as crianças Todas as crianças aprendem essas Entendi Entendi Tá bom? Tá bom Vamos lá para a próxima Ok Row, row, row your boat gently down the stream Merrily, 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 life is but a dream I hope no qual é Cow that road rose I don't know what is Row What are you doing on sea? You 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 That's Row To row Amor, é muito difícil ver esse jogo, eu não estou gostando disso. De novo, pode ser que não é muito popular, muito comum em português. Você vai ter que cantar a melodia. Ai, se eu soubesse que ia jogar esse jogo, eu ia passar um dia escutando música de criança. Ok, eu vou passar em português porque você não vai adivinhar. Eu vou rimando meu barquinho assim, rio acima, rio abaixo, é um sonho pra mim. Nunca, nunca. Eu não reconheço, mas de novo, eu achei que você ia pegar a música do tipo If you're happy and you know I'll clap your hands. Eu falei, cara, essa é falsa, a gente tem em português. É, tem? Como que é em português? Se você está feliz, bata palmas. Não sei. Não, mas é difícil para mim quando eu estava procurando as músicas, porque eu não sei qual... Eu só dar uma olhada no YouTube, mas todas as músicas tem versão portuguesa no YouTube. Portuguesa, é, pois é. Antes de continuar o vídeo, eu queria falar rapidinho com vocês sobre o aplicativo Cambly. Mas eu estou aqui para avisar vocês sobre um sorteio que vai rolar no dia 28 de outubro. Você só precisa colocar seu e-mail no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E o sorteio é para dois planos, um para adulto e um para criança. É um plano de um mês para 30 minutos de aula cada dia da semana. Super recomendo que vocês participem. E claro, se vocês estão querendo provar esse aplicativo que vai te conectar com um nativo de inglês para treinar seu inglês, Eu vou deixar outro link na descrição desse vídeo para vocês que ainda não provaram o aplicativo, para provar o aplicativo. Tá, vamos lá para a próxima. Agora você é zero para dois. Ba, ba, black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. One for the master and one for the dame, one for the boy who lives down the lane. Eu preciso da melodia. Ba, ba, black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. Essa... essa eu tenho certeza que eu devo saber. É... Eu conheço a melodia, com certeza. É muito difícil agora que eu estou com a versão em inglês na cabeça tentar pensar. Eu sei, eu sei. A música em português é sobre uma ovelha negra também? Uhum. Me, me, ovelha negra tem alguma lã. Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã. Um parô mestre pra senhora também. E um parô... Não conheço! Não conhece? Eu acho que eu conheço a melodia pelo inglês então. É? Talvez o nosso sobrinho estava escutando. Pode ser, mas essa... acho que essa é conhecida no Brasil também. Porque o vídeo tem 11 milhões de visualações. Mas é que pode ser tipo de hoje em dia das crianças. Não na minha época. Não, mas foi na minha época. Droga. Não deu certo. Não deu certo. Sei lá gente, não lembro. Oh amor, pega umas músicas mais fáceis. Tá bom. Essa eu tenho certeza que você conheceria. Nada disso. Se eu disse! Eu não sei. Eu não lembro a música inteira. Mas é... Brilha brilha estrelinha. Nananana. Yeah! A primeira que acertou! Eba! Ah, beleza! Finalmente. Fábio, achei que não ia acertar nenhuma É, só que eu não lembro da melodia inteira Mas eu lembro dessa parte Como que é mesmo? Brilha, brilha, estrelinha Tudo bem, algumas das letras das músicas em inglês Eu também não lembrei Eu tinha que dar uma liada Como que são Então, tudo bem Essa próxima A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Vai ser tão legal quando temos crianças Para brincar entre as duas versões, né? Aham, vai Legal, legal É, não, eu só conheço uma música de aranha Se não fosse essa, eu ia falar, ah, não sei É E qual é a... Eu vi também que tem uma versão dos cinco patinhos também em inglês Tem? Tem, sim Porque isso foi a primeira música de criança que eu aprendi, né? É, no Brasil é facinho, né? Ok For he is a jolly good fellow For he is a jolly good fellow For he is a jolly good fellow Eu acho que eu sei essa Which nobody can deny Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ninguém pode negar Você conseguiu a última É a última, droga! Perdi muito feio, então Essa é uma música de criança? É, é mais ou menos, né? É, mas pode ser Eu aprendi quando eu era criança É Mas não é exatamente para as crianças Nossa, eu não escuto essa música faz muito tempo É, você escolhe, você coloca o nome de alguém, né? O Brian é um bom companheiro Ah, é? Brian é um bom companheiro É Acho que agora que eu tô pensando O exemplo, o melhor exemplo desse tipo É a música de Happy Birthday Porque em inglês, aqui nos Estados Unidos Você sempre comenta como é chato É a música Boring Gente, é muito impediante Eles só falam Happy Birthday A canção inteira E não batem nem calma É, só no final Só no final No meu aniversário, esse ano Eu fiz todo mundo bater palma Enquanto eles cantavam Eu falei, então não dá bater palma Não quero uma coisa chata Bom, eu ia falar que você fez um bom trabalho nesse vídeo Mas... Mas tudo bem Ai, que vergonha Eu ainda te amo Obrigada E obrigado pela participação No meu vídeo Claro, amor Não, foi divertido Mas eu vou ter que lembrar essas músicas Antes da gente ter bebê E não, não estamos grávidos Porque eu sei que a gente tá falando muito, né? Ai, quando a gente tiver bebê Ainda não, ainda não Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês têm mais ideias para vídeos assim Sempre é muito divertido Explorar as diferenças Entre as músicas daqui As versões do Brasil também Então, deixem aqui nos comentários E isso, gente Tchau, tchau Tchau